Fala pessoal, esse carro aqui é um flashback, certo? Esse carro aqui foi tirado direto da concessionária pras nossas mãos pra fazer a aplicação da película poliéster A película poliéster é uma película que tem rejeição de raios ultravioleta certo? Aqueles raios que te trazem câncer de pele, né? Além disso, ela te traz uma ótima visibilidade interna e um escurecimento externo excelente certo? Além da durabilidade dela, que é a garantia de 3 anos certo pessoal? Então como vocês podem ver aqui na frente é uma película G20 nas laterais G20 e nas traseiras G5 olha essa visibilidade interna, que espetacular certo? Daqui a pouco eu venho com mais uma parte do vídeo pra vocês mostrando a parte de fora pra vocês verem como ela escurece bem Voltando agora com a parte de fora mostrando pra vocês o escurecimento dessa película certo? Olha como por fora ela fica bem escura certo? Então é isso aí pessoal procurou película de qualidade? Vem com a gente, Peretocar E aí